TWA-280 para a torre. Nós vimos uma explosão. Ele acabou de cair. TWA-800. Parece que foi uma explosão. Ele acabou de cair. TWA-800. Parece que foi uma explosão. Caiu na água. Era o TWA-800. Em 1996, a 13 quilômetros de Long Island, uma misteriosa explosão destrói o voo TWA-800. Assim como o assassinato de JFK, isso vai ser um mistério para sempre. Depois de mais de uma década, ainda há uma polêmica sobre o motivo da queda do avião. Nem uma única pessoa disse que viu um míssil atingir o avião. Qualquer prova que não bata com a teoria deles, eles arquivam. Em um deserto do Novo México, vamos conduzir uma experiência pioneira na tentativa de solucionar o mistério e avaliar quem tem as melhores provas. Prova infalível TWA-800 Para muitos, a história do voo TWA-800 se tornou um mistério perturbador. Mas os fatos que levam a aquele momento fatídico estão claros. Em 17 de julho de 1996, no aeroporto JFK de Nova York, 230 pessoas, entre elas um clube francês de colegiais e um total de 35 funcionários da TWA, muitos em férias, entraram no avião com destino a Paris. Atrasos obrigaram o voo TWA-800 a ficar na pista quente durante duas horas e meia, com temperaturas atingindo 32 graus. Quando o sol baixou no horizonte, a torre autorizou o 747 a decolar. Às 20 horas e 31 minutos, quando o voo TWA-800 ganhou altitude, uma série de explosões destruiu o avião. A escala do desastre foi enorme. Todas as 230 vidas foram perdidas na tragédia. Os destroços se espalharam por mais de 16 quilômetros do oceano. Mas para as famílias das vítimas, não houve respostas rápidas. Donald Nybert perdeu a filha no acidente. Cheryl estava viajando com um grupo de 16 estudantes do colegial em uma viagem para a França. Ela era membro do clube francês e todo ano eles faziam uma viagem à França. Nossa cidade, Montroseville, é uma pequena comunidade bem unida. Todo mundo da cidade conhecia pelo menos uma ou duas pessoas que morreram e isso foi um golpe duro. E como pai, eu preciso saber o que aconteceu. James Colstron foi o investigador-chefe do FBI no caso. Quase que imediatamente, ele viu que essa investigação seria diferente de qualquer outra de sua carreira de 25 anos. Obviamente, foi um dos piores dias da minha vida, tentando entender o que aconteceu. A chefe das aeromoças no avião era a esposa de um grande amigo meu. E eu descobri isso 20 minutos depois do acidente. Ele era um agente que trabalhava no escritório do FBI em Nova York. E eu liguei para ele 20 minutos depois daquilo acontecer. E ele sabia que a esposa estava naquele avião. O membro aposentado do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, Vernon Gross, logo tornou-se um porta-voz para a mídia, tentando explicar o acidente. Mas o próprio Gross tinha mais perguntas do que respostas. Existem três possibilidades. A primeira é que o avião em si tenha tido uma falha mecânica. A segunda é que poderia haver uma bomba no compartimento de cargas. E a terceira é que ele pode ter sido atingido por fora, por algum tipo de míssil. Em poucas horas, investigadores do governo se mobilizaram. Bem, quem realmente se envolveu foi o FBI, o Conselho de Segurança e, é claro, a Marinha Americana. No auge, cheguei a ter mais de mil agentes envolvidos no caso. Essa se tornou a maior e mais cara investigação de um acidente aéreo até então. E muita gente desconfiou que fosse crime. Terrorismo. Meu primeiro pensamento foi... terrorismo. Não tinha nenhuma prova, nenhuma evidência. Mas os 747s não explodem em imensas bolas de fogo. Estávamos em estado de alerta. Estávamos a uma semana das Olimpíadas de Atlanta. Tínhamos várias ameaças contra nós como país. A primeira tarefa árdua foi recuperar os destroços e começar a montar todo o avião destruído em um hangar em Long Island. Quando o investigador do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, Robert Francis, chegou ao local, ficou claro que essa não seria uma investigação fácil. Eu acredito em provas concretas. Nós estávamos focados em reconstruir o avião no sentido tradicional do Conselho, tentando entender o que poderia ter dado errado para causar esse tipo de explosão. Quando mais de um milhão de peças dos destroços foram montadas, a principal teoria, a de terrorismo, passou para a de uma possível falha mecânica. E nós descartamos a possibilidade de qualquer aparelho, como um míssil, uma bomba, uma granada, ou coisa assim, porque não encontramos nenhuma evidência disso. As provas concretas. O Conselho de Segurança reconstruiu o avião na esperança de descobrir o lugar onde a explosão começara. A mídia, no entanto, estava obcecada com a possibilidade de um ataque de míssil. Eu discuti com o Pierre Salinger anteriormente. Ele tinha a ideia de que um míssil havia sido disparado e atingido o avião de frente. Eu sabia muito bem que isso era impossível, porque a cabine foi recuperada integralmente. Eu também descartei mísseis, porque a maioria deles é guiada pelo calor. Se o míssil de calor tivesse atingido um dos quatro motores, muitas chamas sairiam de lá. Nós sabemos que isso não aconteceu. Recuperamos os quatro motores inteiros. Você pode especular sobre um foguete, ou um míssel, mas é pura bobagem. Com a árdua tarefa de reconstrução concluída, os investigadores acharam que as provas físicas apontavam para o tanque de combustível central. Tanque de combustível central. Em dois meses, ficou óbvio que a explosão ocorrera no tanque de combustível central. E ninguém discordava disso, tanto no Conselho, no FBI, quanto os cientistas envolvidos. Nós sabíamos que era isso que havia explodido. O que nós não sabíamos era a causa. Após um ano de investigações, em 17 de novembro de 1997, o FBI e o Conselho de Segurança revelaram o veredito sobre o acidente do voo 800. Eles acreditavam que uma faísca no tanque de combustível central causara a explosão. Apesar do tanque estar quase vazio na hora com apenas 190 litros, a teoria do Conselho de Segurança era que o combustível havia evaporado durante a espera de duas horas e meia do avião na pista quente. Depois, quando o avião ganhou altitude, uma única faísca inflamou os vapores. A alta voltagem pulou para a baixa voltagem, desceu para dentro do tanque de combustível e iniciou a explosão que causou a tragédia. O que nós não determinamos foi, neste ambiente que nós descobrimos ser muito volátil, que faísca causou uma explosão. Para ajudar a explicar suas conclusões ao público, pediram a CIA que criasse uma animação para ilustrar a teoria do desastre. Eles alegaram que a força da explosão do tanque de combustível central arrancou a cabine do avião e desencadeou uma série de explosões que destruíram o voo 800. Com o desenrolar da investigação, surgiram muitas objeções à explicação do governo sobre os fatos. Um dos céticos é o piloto aposentado da TWA, Mike Potter. Não há evidências de uma faísca no tanque de combustível. Ninguém pode apontar o dedo para um fio e dizer, Ei, este fio queimou, ou este fio estava passando muita energia para o tanque. Eles não podem sustentar isso, não há nenhuma prova. Mas se uma faísca estivesse presente, ela causaria uma explosão em um tanque similar sob condições idênticas? Usando um tanque de combustível central recuperado, nós vamos conduzir uma experiência exclusiva e complicada, que irá testar a teoria da faísca do governo. Depois de um ano de investigações sobre a trágica explosão do voo TWA 800, o laudo oficial parece claro. Boa tarde a todos. A conclusão, uma única faísca dentro do tanque de combustível central vazio destruiu o 747 logo após a decolagem. Porém, mais de 10 anos depois, muitos ainda duvidam da explicação do governo. As testemunhas oculares. Relatos de mais de 150 testemunhas desafiam a conclusão oficial do acidente. Paul Angelides, um homem que ganha a vida como engenheiro estrutural, observando detalhes importantes, testemunhou os últimos segundos do voo 800. Depois do jantar, minha esposa pegou nosso filho, colocou-o no banho e o preparou para dormir. E eu saí no terraço para olhar o mar. Eu tenho certeza do que vi. Quando abri a porta do terraço, eu vi em uma altitude bem grande no céu, e parecia bem alto e perto da praia, um objeto vermelho fosforescente. E esse objeto começou a se distanciar no horizonte. E conforme o objeto se aproximou do horizonte, eu estava acompanhando, eu pude ver as luzes do avião. E esse avião estava indo do oeste para o leste, quase perpendicular à rota que esse objeto estava fazendo. E eu pude ver luzes piscando, piscando, piscando. E esses objetos se encontraram. E quando eles se encontraram, foi quando houve a explosão. Uma enorme bola de fogo. E a bola de fogo caiu no mar, bem rápido, como uma pedra. Paul Angelides não foi a única pessoa que observou coisas no céu naquela quente noite de verão. Mais de 150 testemunhas relataram ter visto um objeto sair da superfície do oceano e subir na direção do avião. A prova do míssil. Muitas pessoas, inclusive o investigador independente do voo 800, o doutor Tom Stalkup, acreditam que o objeto que se deslocou da água deve ter sido um míssil. Minha organização, assim como eu, acredita que há evidências incontestáveis de que um míssil causou o acidente. Esse acidente aconteceu perto de Long Island, perto de Hamptons. Para um investigador de acidentes, é ruim existir um monte de aeroportos na área. Tem o JFK, tem o de Newark, tem o Islip. E há muitas bases de radar. E as bases de radar, o que elas podem fazer é rastrear os aviões. E podem também rastrear, infelizmente, um avião em queda. O que nós temos aqui é basicamente a visão de satélite do acidente. Você está vendo de cima para baixo. Esses pontos azuis representam retornos do radar. Então, basicamente, essa é uma linha pontilhada de onde o avião passou quando caiu. As linhas vermelhas são o avião voando com a eletricidade ainda funcionando. Onde a linha vermelha para é onde a explosão inicial ocorreu. Aqui, você vê que o avião estava indo nessa direção, indo a Paris. Mas o que eu quero que preste atenção é aqui. Esta é a explosão inicial. Agora, esses pedaços de destroços que caíram nesta área saíram do avião a uma velocidade aparentemente supersônica. Bem, o que poderia ter causado isso? Não uma explosão do tanque central da Asa. Uma explosão do tanque de combustível é uma explosão de baixa velocidade. Ela não tem energia nem velocidade para lançar as coisas para longe do avião. Partes dos destroços, ou basicamente a 400, 800 quilômetros, como os dados do radar mostram. É preciso uma coisa bem maior, muito maior, e uma explosão de velocidade mais alta, como uma bomba ou um míssil. Michael Potter foi piloto da TWA durante 20 anos. Ele teve grande interesse na investigação, mas ele rejeita a explicação do governo sobre o acidente. A queda do TWA foi causada por um elemento externo. Eu acho que foi um míssil disparado da água que subiu. Quem disparou o míssil reparou, de repente, que havia perdido o controle dele e o detonou. Infelizmente, foi muito perto do TWA e os danos colaterais foram uma imensa onda de pressão que abriu um buraco no avião e o fez cair. Em julho de 1997, um ano após o acidente, Vernon Gross foi a uma reunião especial onde, pela primeira vez, lhe apresentaram evidências específicas e o depoimento das testemunhas. Na reunião também estava um ex-piloto de helicóptero que serviu no Vietnã e sabia muito bem como identificar objetos explosivos. E ele viu com o seu copiloto explosivos saindo do mar. E depois, quando eu soube que havia 153 testemunhas, num arco de 270 graus, na água, em terra e no ar, e mesmo assim, o FBI e a CIA tentaram convencer todo mundo que 153 pessoas estavam vendo as coisas ao contrário, que viram explosivos descendo em vez de subindo, eu comecei a ficar bem desconfiado. Gross havia publicamente refutado o ataque de míssil nos primeiros estágios da investigação. As evidências não pareciam sustentar um ataque direto de míssil, mas havia outra possível explicação. O tanque central da ASA de fato explodiu, não há dúvida nenhuma quanto a isso, mas eu acho que não foi necessariamente o fator inicial. Será que o governo estaria ocultando provas e tentando enganar o povo? Um brigadeiro-general reformado da Força Aérea Norte-Americana, Benton Parton, acompanhou as notícias e a investigação e também acredita que havia uma outra explicação além da teoria da faísca. Minha opinião é que ele caiu por causa de um míssil lançado da água. O brigadeiro-general Parton passou muito tempo de sua carreira desenhando e testando armamentos para o exército. Isto mostra a imagem de uma ogiva de trajeto contínuo, com todas as análises, relatos e tudo o que eu vi. E olhando as evidências fotográficas, me parece que esse é um trajeto contínuo até onde a ogiva explodiu embaixo do avião. O general Parton ajudou a projetar um míssil de ogiva de trajeto contínuo. Quando ativado, ele estoura com um raio de explosão enorme e pode efetivamente destruir um avião sem ter de atingi-lo diretamente. Ele passou pelo avião e caiu. E abriu este tanque de combustível direito. Quando o nariz frontal foi separado, a traseira rodou para baixo em volta do eixo lateral. Essas imagens mostram que houve uma redução real de força tremenda para que ele fosse separado inteiro, pois não há nenhum vestígio de fogo na parte frontal do avião que caiu. Eu mandei para Calstron um fax e falei para ele que só podia ser um míssil. Ainda não recebi nenhuma resposta. Por mais lógica que pareça, a teoria do brigadeiro General Parton é difícil de provar sem evidências que a confirmem. Se a estrutura reconstruída do 747 não fornecer respostas diretas, talvez as pistas encontradas entre as vítimas do acidente ofereçam novas ideias. As provas médicas. O Dr. Charles Wettley era médico-legista e diretor de ciências forenses do condado de Suffolk, em York. Ele examinou os corpos das 230 vítimas, procurando evidências que ajudassem a explicar a causa da explosão. É óbvio que querem encerrar o caso com a teoria do tanque de combustível. Eu diria que não encerrou o caso. Na minha opinião, a causa do acidente não foi totalmente esclarecida. Eu continuo achando que há muitas dúvidas que permanecem. Se fosse um míssel, por exemplo, não há impacto direto. Se fosse uma explosão no tanque de combustível central, ela não subiu para o compartimento de passageiros do avião, causando algum tipo específico de avarias que se poderia esperar encontrar. Nós, é claro, ficamos com as evidências biológicas para nós mesmos analisarmos. Mas no que diz respeito às provas concretas, os estilhaços e coisas assim, que eram corpos, corpos estranhos que foram removidos das vítimas, isso foi levado ao FBI para eles analisarem. Eu nunca recebi um laudo oficial, digamos, do Conselho de Segurança do FBI, com a análise deles e tudo mais. Por que os dados analíticos não foram disponibilizados ao público se não foi um ataque terrorista? A teoria alternativa de que o míssel disparado na água explodiu bem perto do 747, que iniciou uma reação em cadeia destruindo o avião, foi ganhando muitos defensores. Mas se fosse esse o caso, o governo conseguiria realmente coordenar um disfarce bem-sucedido? Eu achei que o FBI estava ocultando algumas informações na investigação, o que teria sido um processo normal, e eu pensei, na época, que eles divulgariam. E eu fico surpreso que já se passaram 10 anos e nada foi divulgado. Tudo foi cogitado, exceto a possibilidade de um disparo acidental. É simplesmente absurdo a ideia de que poderíamos manter milhares de pessoas em silêncio numa conspiração dessa magnitude. Com 230 vítimas fatais, com criancinhas, as evidências seriam óbvias. O FBI e o Conselho de Segurança alegam que uma faísca dentro do tanque de combustível central inflamou os vapores de combustível, transformando o voo TWA-800 em uma bola de fogo em 1996. Mas muitos acham que as provas que apontam para um ataque de míssel estão sendo ocultadas. Até a animação que o FBI e o Conselho de Segurança criaram para ajudar a explicar a sucessão de eventos foi colocada em dúvida. A animação. Parecia que eu estava vendo um grande comercial do governo sendo exibido em horário nobre em todas as grandes emissoras, ao vivo, naquela coletiva de imprensa do FBI. Nós tínhamos várias testemunhas que viram a mesma coisa. E o governo precisava explicar para elas, e não só para elas, mas convencer o povo americano. Com o FBI e o Conselho de Segurança liderando a investigação, e o fato de a silenciosa CIA ter criado a animação, só aumentou as suspeitas na cabeça de muita gente. Eu achei que era necessário, a minha equipe também achou, principalmente para as famílias, para tentar, de um modo ilustrativo, explicar o que as testemunhas viram, ou a maioria das testemunhas viram. A animação do governo mostra o tanque central explodindo, lançando a cabine para a frente, desprendendo-a do avião. O 747 partido teve então um repentino ganho em altitude, subindo milhares de pés antes de entrar em parafuso e cair no oceano. E eles disseram que isso pode ter parecido um míssil atacando um avião. E eu também cismei com a declaração deles, dizendo que nenhuma testemunha viu avião e o risco separadamente. Isso é pura mentira. A CIA mentiu para o povo americano em 18 de novembro de 1997. Pensando agora, eu não devia ter pedido a CIA, mas eles tinham um laboratório, tinham os técnicos que poderiam fazer. Eu basicamente estava lhes incumbindo uma tarefa. Eles não tinham nada a ver com a investigação, além de, no começo, termos pedido que eles procurassem no mundo todo por algum dado que pudessem ter. O FBI identificou e conduziu entrevistas com centenas de testemunhas do acidente, mas seus depoimentos não foram incluídos no laudo final do caso. Muitos críticos acham que a animação era uma evasiva para que os depoimentos fossem desconsiderados. Nós tínhamos umas 200, 250 testemunhas e nenhuma delas disse, eu vi um míssil atingindo o avião. Ninguém disse isso, mas disseram que viram alguma coisa subindo no céu. E coisas realmente subiram pelo céu quando aquele avião explodiu. A grande maioria das testemunhas, bem mais de 50%, olhou para o céu um minuto depois da explosão ocorrer. Foi esse o tempo que o som demorou para chegar à praia de Long Island. Então, quando elas olharam para o céu, a catástrofe havia acontecido um minuto antes. A primeira coisa que reparei foi o objeto vermelho fosforescente bem alto no céu, sem barulho. Não ouvi nada até a bola de fogo sumir completamente. Eu vi isso tudo e só depois ouvi o barulho. Quando Paul Angelides viu a versão do acidente do governo, tentou pela segunda vez explicar o que havia visto ao FBI. O que eu observei não era um avião que explodiu por uma causa interna. Aí, eu liguei para o FBI. Consegui falar com um homem que atendeu o telefone e disse, então, quer mudar sua versão? E eu falei, não, só achei que eu estava vendo isso e acho que vocês estão totalmente errados. E talvez fosse bom mandar um perito falar comigo. E eles nunca me procuraram até hoje. Mas existem provas para confirmar o depoimento das testemunhas? O radar. Eu acho que seria bom saber por que o Conselho de Segurança continua insistindo que o avião subiu, quando é óbvio que os dados do radar mostram que não subiu, ele desceu. Onde estão os fatos para confirmar essa hipótese? Todos os laudos divulgados mostram que ela não bate com os dados do radar. Obviamente, o radar foi o que nos ajudou a achar os destroços no começo. Depois de ter os dados do radar, não fazia muita diferença. O importante era conseguir recuperar 98% do avião. Eu acredito em provas concretas. Mas os céticos se detiveram em outras evidências que apontavam para um ataque de míssel, não de terroristas, mas dos próprios americanos. Há provas de que a Marinha Americana estava usando as águas perto de Long Island para exercícios de treinamento na noite do acidente. Os laudos da Marinha que recebemos através da Lei da Liberdade de Informação não foram muito precisos, mas eles sabem que estavam conduzindo algum tipo de exercício militar na área. Sempre há navios militares no mar. Eles vão para lá e para cá, mas nós quisemos verificar todos. O Dr. Tom Stockup acredita que os primeiros pedaços dos destroços da explosão do voo 800 poderiam provar que foi um ataque de míssel americano. Mas as provas jamais foram enviadas ao Conselho de Segurança. O FBI adotou a política de ocultar evidências de aparência suspeita do Conselho de Segurança, ou pelo menos o hangar onde a reconstrução do avião estava sendo feita. Os destroços ficavam numa sala separada. Isso é simplesmente um despropósito, que o FBI estava retirando coisas. Esse é o trabalho do FBI. Eles checam as coisas e mandam para o laboratório. Os agentes do FBI coletaram coisas nas quais os investigadores de campo queriam fazer mais análises. Algumas coisas foram levadas para Washington para uma melhor avaliação. Mas a ideia de que fomos desonestos ou que encobrimos as coisas é incabível. É isso que fazemos nas investigações. Nós buscamos a verdade. Onde estão as evidências? Onde foram parar? Quais foram os resultados dessas análises? Sabe, não há nenhum laudo do FBI mostrando esses resultados. O Conselho de Segurança nem fala nisso. Os resíduos de bomba. Com os próprios destroços sendo questionados, outra coisa foi descoberta. Entre as fileiras 15 e 25, o governo achou, detectou explosivos nos destroços, vestígios de explosivos. PETN e RDX foram encontrados dentro do avião. Bem, isso é uma coisa que é usada em ogivas de mísseis e também em bombas. A evidência se tornou pública. Apareceu no The New York Times. Grande reportagem. Em um dado momento da investigação, encontramos vestígios de explosivos no avião. PETN e RDX, que são componentes de explosivo plástico. Minúsculos vestígios. Mas não fazia sentido. Não fazia sentido para mim, nem para os investigadores, porque nós achamos todos os pedaços do piso. Achamos os bancos. Achamos todas as partes do avião. Nada explodiu. Depois, o FBI divulgou sua explicação para os resíduos de explosão plástico. Eles alegaram que equipes de segurança conduziram um exercício com cães farejadores de bombas do 747, que se tornou o voo 800, e parte dos resíduos de explosivos foi esquecida no avião. Com outras investigações, essa história ficou completamente desacreditada. Temos os registros da plataforma do avião, e ali diz quando ele saiu da plataforma. No depoimento do policial que conduziu o exercício, o avião que ele supostamente estava fazendo seu treinamento com bombas, estava sendo carregado com 400 passageiros naquele momento, com destino ao Lululu, Havaí. Sim, achamos vestígios de explosivos, mas isso não provou nada. Só contribuiu para mais especulações, e quem acreditava em conspiração adorou, porque se encaixava na ideia de que tudo é conspiração. Com um lado contestando as alegações do outro, o debate volta à questão principal. A teoria do governo se baseia em uma faísca que inflamou os vapores do avião no tanque de combustível central. Mas será que isso é possível? A teoria da faísca Eles podem dizer sim, foi uma faísca imaginária que fez tudo explodir. Mas eles não sabem dizer de onde veio a faísca, porque não há nenhuma prova. O Conselho de Segurança chegou à conclusão de que a afiação de baixa voltagem, a capa dos fios de baixa voltagem do avião, com o passar de muitos anos de serviço, se desgastou. O que eu vi nesses anos todos, quando eu desmontava um avião velho, eles tinham uma capa de plástico, e depois mais uma capa e aí tinham uma proteção. E aí você vê outra capa e só aí você chega ao fio em si. Mas é desse fio que é feita a afiação. Não há nada de errado com ele. Eles precisam manter a versão deles. Eu acho que não resta mais dúvida de onde a explosão ocorreu. Isso foi examinado por literalmente centenas de peritos de vários setores. Nós chamamos peritos de fora. Nós olhamos cada parte desse avião várias vezes. E quando terminamos, contratamos um perito de fora, que era o metalúrgico chefe da Alcoa, só para dar mais uma olhada, porque não queríamos confiar nos olhos de apenas uma equipe de peritos. Na esperança de resolver a polêmica, Prova Infalível transportou um tanque de combustível central para um centro de teste de explosivos do Novo México. Aqui, nossos peritos vão tentar recriar a teoria da faísca do governo. A preparação é intensiva, enquanto a equipe trabalha para reproduzir as condições de dentro do voo 800 da melhor forma possível. Poucos instantes após a decolagem, um 747 com 230 pessoas explode e cai no mar perto de Long Island, Nova York. O que aconteceu com o voo TWA 800? E esses objetos se encontraram. Nós descartamos a possibilidade de qualquer aparelho, como um míssil ou uma bomba. Não há evidência de faísca no tanque de combustível. Minha opinião é que ele foi derrubado por um míssil disparado na água. Nós sabemos o que aconteceu, mas não sabemos como aconteceu. Anos após o Conselho de Segurança e o FBI terem divulgado seu veredito oficial, muitas perguntas ainda continuam sem respostas sobre o destino do voo 800. Para testar o centro da polêmica, se a alegação do governo de que uma faísca no tanque de combustível quase vazio pode ter causado desastre, prova infalível levou um tanque similar para o deserto do Novo México. Chegamos! Aqui, membros de uma divisão mundialmente reconhecida da New Mexico Tech, o Centro de Testes e Pesquisas de Materiais Energéticos, ou EMRTC, estão conduzindo uma experiência projetada para recriar as condições de dentro do tanque de combustível central do voo TWA 800. A nossa tarefa hoje é testar a sensibilidade de uma detonação através da mistura de ar e combustível de avião num tanque de combustível. Eu sou engenheiro de pesquisa e sênior aqui no EMRTC. Meu trabalho é preparar experiências e fazer o estudo de explosivos. E o tanque que temos aqui é o tanque de combustível central de um avião 737. E ele tem mais ou menos um quarto do tamanho do tanque do voo 800 que caiu. E o que vamos fazer é colocar um pouco de combustível no fundo do tanque e depois vamos aquecê-lo até a temperatura que deve ter atingido, que é cerca de 44 graus Celsius. E depois vamos introduzir uma faísca de várias energias, começando com uma pequena fração de um joule. E aumentando, até obter algum tipo de combustão. Esperamos combustão se a temperatura e outras condições estiverem presentes. Se por acaso puderem provar, por exemplo, que um tanque vazio ou quase vazio na presença de uma carga elétrica estática, de fato, cause explosões, isso seria uma evidência convincente. Por outro lado, se descobrir que isso é quase impossível, acho que é melhor pensar em outra hipótese. Acho que se não puderem reproduzir a causa do acidente, o raciocínio de todo mundo devia mudar. Acho que isso pode ser útil, não vou nem discutir isso. Só que eu sou físico e trabalhei no laboratório de física aplicada da Boeing durante anos. E o principal numa experiência dessas é a veracidade. Você precisa planejar a experiência com o máximo de realismo possível. A equipe lentamente aquece o tanque de teste para que o combustível evapore, como evaporou na pista quente no ano de 1996. Esta é a sonda que vamos colocar dentro do tanque de combustível e nós passaremos por um anteparo. E é para isso que esta película de plástico está aqui, para servir de apoio para encaixar no anteparo. E esta sonda tem uma pequena ventoinha para garantir que a mistura de combustível e ar dentro do tanque fique homogênea, pelo menos perto do lugar da experiência. Vamos começar primeiro só com um pouco de energia. Vai ser uma faísca bem fraca e com o passar do tempo, se não acontecer nada, vamos aumentar a força da faísca até causar uma reação. Temos também aqui uma minicâmera que será instalada para observar isso. Uma das coisas que estamos tentando fazer é aquecer o tanque até 44 graus Celsius. E vamos pôr um sensor de temperatura preso na sonda aqui para ficar perto de onde a faísca vai ocorrer. E vamos pôr também um sensor de temperatura no fundo do tanque por dentro para mostrar qual vai ser a temperatura no fundo do tanque. Jerome e os engenheiros do EMRTC tomaram todos os cuidados para controlar as variáveis da experiência e garantir que o resultado seja o mais preciso possível. Depois de 10 dias planejando e construindo, os parâmetros foram estabelecidos e os sensores foram instalados. A hora da verdade está chegando. E estamos esquentando isso já faz umas 3 horas e só agora estamos chegando à temperatura que precisamos para o teste. Com as condições preparadas para reproduzir aquele dia quente de verão de 1996, Jerome está pronto para começar a produzir as faíscas. Bem, agora estamos carregando para começar a introduzir as descargas de faíscas. A pesquisa do Conselho de Segurança sugere que uma faísca entre 5 e 100 milijoules de energia seria suficiente para inflamar os vapores dentro do tanque. Aqui são 4 milijoules passando. Pelo jeito foi pouco, não causou reação nenhuma. Agora são 8 milijoules. Pronto, ligando. Deu faísca, mas não deu reação nenhuma. Agora são 32 milijoules. Pronto para ligar. Ligando. Nada. Agora vão ser 50 milijoules. Estamos medindo a voltagem que está no capacitor, que é um pouco menor do que do medidor aqui no painel. Pronto. 50 milijoules, não fizeram nada. Vamos para 75. 75. 75. 75 milijoules, a quantia de energia que causou a explosão, é mais ou menos a mesma de uma faísca que geraríamos andando em um cartete e tocando em um objeto de metal. É, agora sim, pessoal. Finalmente tivemos uma combustão bem forte com 75 milijoules e muita coisa voou pelos ares, talvez 30 metros. Então foi um teste tanto. Com a experiência concluída, o que resta agora é analisar as novas evidências e calcular seu impacto no caso do Volteh WA-800. Será que essa análise mudará opiniões? Com base no misterioso evento que destruiu o Volteh WA-800 em 1996, prova infalível veio aqui ao Novo México para conduzir uma experiência com um tanque de combustível. Depois de evaporar o combustível num tanque recuperado, começamos a introduzir faíscas. Começando com apenas 4 milijoules, fomos aumentando até 75, o que acabou inflamando o tanque. A força da explosão surpreendeu nossos técnicos do EMRTC. Sem dúvida alguma, uma explosão dessa magnitude num avião em voo seria simplesmente desastrosa e destruiria na hora o avião. O grande valor dessa experiência é que ela mostrou na prática e não na teoria quais são esses fenômenos e o que vimos se encaixou à previsão de que ele explodiria. Então, nesse sentido, agora nós temos novos dados para alguma coisa bem maior, uma possibilidade bem maior do que os investigadores puderam considerar até agora. 75 milijoules de energia geram uma faísca do mesmo tamanho que você receberia se tocasse numa maçaneta depois de andar num chão com carpete. A faísca que usamos para essa explosão não foi com uma grande quantidade de energia, foi uma quantidade baixa em termos do que você normalmente veria em pequenas descargas estáticas de peças encostando umas nas outras e coisas assim. O que aprendemos com isso é que se você tiver um ambiente com uma variação média entre combustível, ar e a temperatura e com essa combustibilidade, nós podemos inflamá-lo com uma quantidade relativamente baixa de energia. Essas eram as mesmas condições do tanque quando ele estava a 13 mil pés. Há muitas variáveis, é como qualquer experiência científica, muitas incógnitas. 12,5 em mil. Pronto? Quanto mais energia, é menos provável que tenha acontecido. As novas evidências indicam que uma explosão num tanque de combustível pode ocorrer em condições semelhantes. Mas restam dúvidas sobre como a força da explosão teria afetado o voo 800. Se você tivesse uma mistura ideal de combustível e ar, acho que não haveria aquela força espantosa de separação na fuselagem para arrancar os bancos como foram arrancados. Foi preciso muita força para fazer aquilo. Eram as condições ideais para o tanque explodir. E provou que o tanque explodiria. Mas também provou que não foi uma explosão tão catastrófica que fez tudo voar para um lado. O que você fez, na verdade, de certa forma, foi rejeitar o que o Conselho de Segurança disse, porque na sua experiência você mostrou a metade de cima do tanque voando longe. Para cima, pelos ares. E o resto do tanque ficou intacto. O Conselho de Segurança está dizendo que a coisa voou para cima e para frente, mas nada disso aconteceu. Se o tanque tivesse explodido e feito isso, aí haveria uma bolha enorme na cabine. Com todo o pavimento do chão levantando, assim, e pelo que eu vi e concluí, isso não aconteceu. Prova infalível pediu ao agente aposentado do Conselho de Segurança Vernon Gross que examinasse nossa experiência e nos desse suas conclusões. O problema desta experiência, em particular, é que ela não pode ser totalmente realista. E nenhuma experiência é. E isto não é uma falha do teste em si. Se houve uma faísca no tanque da asa central, qual foi a fonte da combustão? E isso nós não sabemos. Eu tenho certeza de que não foi um problema do 747. A prova notável disso são as milhões, as centenas de milhões de horas de voo sem isso nunca ter acontecido. É claro que o tanque explodiu e o avião se desintegrou, mas eu acho que a causa foi uma força externa. A dúvida sobre o fator causador permanece. Uma faísca poderia ser gerada dentro do tanque de combustível, ou será possível que um míssel detonado perto do voo 800 causou a reação em cadeia de explosões que veio a destruir o avião? Enquanto voava pouco acima dos 13 mil pés em 17 de julho de 1996, uma explosão destruiu o voo TWA 800. A versão oficial dada pelo governo é que uma faísca no tanque de combustível central inflamou uma pequena quantidade de vapores de combustível e causou o acidente. Será que os resultados obtidos com a experiência de prova infalível ajudaram a esclarecer o desastre? Eu não esperava que voassem pedaços pelo ar como voaram, e de um modo geral foi muito mais rápido do que eu esperava também. Foi uma grande lição ver tão pouca energia iniciar uma explosão de combustível e ar. Realmente não foi uma grande fonte de combustão. Apesar da experiência ter provado que a teoria do governo de uma única faísca ter destruído o avião é possível, aqueles que duvidam da explicação oficial acham que a natureza de uma explosão de um tanque de combustível não confere com o tamanho dos estragos dos destroços. Há também a falta de novos procedimentos de segurança. Se achavam que era falha mecânica, por que o Ministério da Aviação não tomou providências com outros 747s? Eles poderiam até ter mudado os procedimentos e, por exemplo, não permitir que voassem com pouco combustível, ou determinar que abastecessem apenas com combustível frio nos dias quentes. Demorou mais de 10 anos, mas novas medidas de segurança estão finalmente sendo consideradas. As linhas aéreas podem colocar gases inertes não explosivos nos tanques de combustível vazios para tentar proteger os aviões desse tipo de desastre no futuro. Acho que o gás inerte, o foco no meio ambiente e não só a fonte de combustão mudaram o modo como os novos aviões vão ser fabricados e certificados. Isso teve um impacto enorme, acho que em 80% do funcionamento da TWA, ou talvez até mais que isso. Apesar desse desastre ter influenciado a segurança nas linhas aéreas, continua havendo dúvidas quanto à verdadeira causa do acidente. Eu acho que esse acidente vai ser exatamente como o assassinato de JFK. Vai ser um mistério para sempre. E haverá defensores dos dois lados. E poucas evidências, na verdade, para tornar o caso totalmente conclusivo. Eu vi os laudos, os laudos do Conselho de Segurança. Mas as fotos que eu tenho do hangar, que mostram uma grande quantidade de informações, para mim confirmam o que aconteceu. Uma faísca num tanque vazio de combustível é uma coisa que simplesmente não acontece. A colisão foi testemunhada e os dados do radar confirmam isso. Então, não tenho dúvida nenhuma do que aconteceu e muita gente que vê as evidências logo concorda, porque está na cara. É um mistério sem solução. Todas as peças existem para provar o que aconteceu. É que alguns poderosos do alto escalão do Conselho de Segurança, do FBI e da CIA, não queriam que caísse o conhecimento público ou o porquê do avião ter caído. Se eles reabrissem o caso e examinassem as coisas mal explicadas, eles formulariam outra causa provável. Eu acho que a teoria certa, sem provas em contrário, foi que a alta voltagem pulou para a baixa voltagem, desceu para o tanque de combustível e fez explodir a mistura altamente volátil que havia evaporado quando o avião ficou parado na pista. A única explicação que bate com as evidências é um míssil. Alguma coisa saiu do mar com um rabo de fumaça que brilhava como um míssil. Explodiu como um míssil e o avião caiu. Pensar que Bill Clinton me mandou ficar de boca fechada, que a marinha derrubou um avião, ou que nós sabíamos que era um ato terrorista, mas que por questões políticas não quisemos falar, é um absurdo. É simplesmente um absurdo. Foi, obviamente, um evento muito trágico para as pessoas naquele avião. Apesar de ter sido a 16 quilômetros de distância, pudemos ver o desastre acontecendo no céu. Para mim, com certeza, muitas perguntas sem respostas, como por que minhas observações não batem com a explicação oficial do que aconteceu. Eu ainda preciso aceitar o que vi. Para os amigos e parentes dos envolvidos no acidente, é uma perda quase inimaginável. Eu perdi uma filha. Parte muito importante da nossa vida. E tudo o que eu queria era verdade, desde a primeira semana. Foi isso que eu pedi. Mas, até agora, acho que não vi a verdade. Após mais de uma década, a conspiração permanece. Nunca houve um 747, nem antes nem depois, cujo tanque de combustível tenha explodido. Ninguém jamais assumiu a responsabilidade de ter disparado um míssel perto do voo 800. Nem a causa exata da faísca foi determinada. As melhores evidências foram exploradas, mas o mistério permanece. versão brasileira, DPN Santos. que vai ser o mais fortes, que vai ser o menos dito. F А. Transcrição e Legendas Pedro Negri